Boa tarde, eu estou aqui com os mesmos jeans que eu lavei na Consul, que é o vídeo que vocês acabaram de ver. Tem aqui um gato mião e uma bacia de 80 litros, um balde de quase 20, se eu não estou enganado, e tem esse pequenininho aqui também, água azul de jeans. E eu peguei os jeans centrifugados e coloquei na Vantage, para fazer o ciclo de lavar, só que eu não vou pôr sabão. Assim que ela encher, agora ela vai pesar a roupa, ver quanto ela vai precisar e tudo mais. E assim que ela começar a agitar, eu volto a filmar, para a gente ver a situação das duas lavagens. E os jeans aparentemente ficaram bem limpos na Consul, não dava para esperar outra coisa, a lavagem estava muito bonita. Mas essa lavagem também é muito bonita. E daqui a pouco eu volto, para a gente ver a lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. E daqui a pouco eu volto, para a gente ver a lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. E daqui a pouco eu volto, para a gente ver a lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. E daqui a pouco eu volto, para a gente ver a lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. E daqui a pouco eu volto, para a gente ver a lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. E daqui a pouco eu volto, para a gente ver a lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. E daqui a pouco eu volto, para a gente ver a lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. A Vantage faz as lavagem das duas, e ver quanto vai sair de água da Vantage. A Vantage faz as lavagens intercalando com o molho. E sim, essa lavagem limpa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Eu já trouxe uma extensão da mangueira da Vantage pra cá, pra drenar a água pra ver quanto vai ter. Tchau, tchau. Bom, eu vou aguardar ela drenar e aí eu continuo o vídeo, beleza? Eu vou cancelar a lavagem porque aí ela já drena. Tchau. 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 Aparentemente a bacia está na metade A Cons nós tínhamos a bacia E dois baldes É... Sobre a quantidade de água É indiscutível Sobre a quantidade de água Eu tenho aqui separado toalha já Mas a noite eu vou fazer o vídeo Eu separei muita toalha Então eu vou lavar na Vantage e na Cons E a gente compara o nível de água também É pessoal, eu vou terminar o vídeo aqui Ela vai enxaguar mais uma vez Agora para mostrar a quantidade de água E que a Vantage consegue lavar com menos água E aí E aí E aí